Salário mínimo, férias remuneradas e plano de pensões com contribuição da empresa para motoristas da Uber no Reino Unido. As conquistas inéditas em toda a operação global foram anunciadas pela gigante americana de tecnologia, que conta com mais de 70 mil condutores no Reino Unido. Os motoristas, agora com status de trabalhadores, vão receber os benefícios a partir desta quarta-feira devido a uma decisão judicial. Trata-se de uma mudança profunda de postura da Uber, cujos condutores eram até então autônomos. A Suprema Corte Britânica decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados trabalhadores e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que reivindicaram essa condição pelo tempo que passam conectados ao aplicativo e pelo controle que a empresa exerce sobre eles. A lei britânica distingue trabalhadores que podem receber um salário mínimo e outros benefícios de funcionários em sentido estrito que tenham um contrato de trabalho adequado. A Uber não especificou o custo da implementação das medidas, mas os valores vão impactar um pouco mais as frágeis finanças da empresa, que ainda não é lucrativa e atravessa um momento ruim devido às restrições impostas pela pandemia. Mas ao conceder status de trabalhador aos motoristas, a empresa evita longos processos nos tribunais britânicos, pois a decisão da Suprema Corte permitiria que condutores acionassem a Justiça para obter seus direitos.